Muito bem, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antares Especulador. E calma, eu não estou fazendo aqui um vídeo sobre projetinho que vai bombar, projetinho que vai pagar, né? Acho que, vamos colocar aqui, 50% das pessoas não entenderam a thumbnail do último vídeo, que foi um vídeo crítico, né? Então, se é um vídeo crítico, obviamente você faz uma thumbnail sacana. Então, eu colocar minha carinha espremida no meio daquele bolo de dinheiro ali, né? Isso significa que eu não precisaria muito explicar para mostrar que era um meme, né? Vem para o NFT que está pagando, o jogo NFT que está pagando. Quer dizer, muitas pessoas não entenderam. Então, fica esse pequeno adendo aqui para explicar, para desenhar para quem precisa de desenho, né? E a capacidade cognitiva está baixa. E essa capacidade cognitiva continua baixa, e eu vou fazer esse vídeo aqui sem corte, tá? No estilo mesmo de conversa, como eu converso com vocês em live e tudo mais. Essa capacidade cognitiva continua tão baixa, porque as pessoas continuam se iludindo no mercado. E quantas pessoas estão seguindo depois de dois anos de eu falando isso? Não só eu, mas algumas poucas pessoas na internet. Não vou dizer que são muitas também, mas são poucas pessoas na internet que vêm alertando a vocês sobre a impossibilidade de termos análise técnica com price action com alguma assertividade. É óbvio que metade ou mais da metade das pessoas vão torcer o nariz para mim e não vão gostar do que eu estou falando. E eu repito uma coisa sempre, né? Eu não estou aqui para agradar e fazer com que as pessoas gostem do que eu estou falando, né? Eu não estou dependendo desse dinheiro do YouTube para poder sobreviver. Então, eu posso ter uma certa liberdade para falar. E assim, se for para conquistar as pessoas, conquistar da maneira correta, maneira honesta, sincera. E eu venho há muito tempo falando sobre esse assunto que eu vou falar hoje, que é justamente a ineficiência, a ineficácia, melhor dizendo, que está ligada a resultados da análise técnica. Para price action, principalmente, que é a previsão do preço, a ação do preço, para onde o preço vai, como é que vai estar a previsão do futuro, como é que vai estar ali o gráfico amanhã, Bitcoin vai subir, vai cair. Totalmente impossível. As pessoas diziam que esse movimento de acima de 30 mil dólares do Bitcoin só iria se dar em 2024, 2025, por ocasião do halving. Então, o que acontece sempre é das pessoas falarem, ah, esse movimento foi antecipado um pouco, né? Não é que foi antecipado, é porque tem a BlackRock, né? Querendo pressionar, inclusive avisando a SEC que vai adquirir Bitcoins. E mais uma vez, o que eu sempre falo, se confirma, as notícias movimentam sim o mercado. Tem gente que faz pouco caso das notícias. Então, não é o risco no gráfico, não é a sua análise de tendência, não são os indicadores que você coloca para dar sustentação que vão garantir a você algum resultado nesse mercado de cripto. Eu vou dizer para vocês que é curioso, eu não sei a resposta até hoje. Como que pode, lá nos axiomas de Zurique, estar nos provando, nos dizendo racionalmente, aliás, não é provando cientificamente, mas empiricamente, racionalmente também, que a gente tem 50% de chance de acertar quando faz uma previsão. O mais curioso é que pessoas conseguem errar 90%, sendo profissionais. Essas pessoas estão vendendo custos de 4 pau para cada pessoa. E vocês comprando essa porcaria. Desculpa a sinceridade, eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu não estou falando nomes também, tá? Mas teve pessoas falando, inclusive, que andaria pelado na rua, pessoas falando que chuparia outras pessoas, eu não vou falar os termos aqui, né? Porque fica pejorativo. Caso o Bitcoin rompesse aí 30 mil dólares. Outras pessoas, você pode pensar assim, estão acertando, né? Porque estão indo na contramão. Acontece que é o seguinte, em algumas raras ocasiões, a pessoa que errou também acerta alguma coisinha. De tanto que fala, pô, você está falando 500 coisas, cara. Impossível que você não vá acertar uma. Você tem que ser muito zicado mesmo para você não acertar uma. E quando você acerta essa uma, você coloca o holofote em cima dela. E o que acontece com a outra que está sempre prevendo o contrário de você? Essa outra vai errar, porque ela tem uma espécie ali de competição. Então, tanto um quanto o outro, eu estou colocando o elemento A e o elemento B, tá? Eu não estou falando de uma pessoa específica contra a outra específica. Estou falando o elemento A com o elemento B, para a gente poder fazer aqui uma melhor acepção. Então, o elemento A e o elemento B vão estar sempre antagônicos. Um vai estar falando que vai subir, o outro está falando que vai cair. Quer dizer, só tem duas possibilidades no mercado quando você perde a lateralização. Ou sobe ou cai. Então, é o que eu sempre digo. Se tem 300 pessoas falando que vai subir, 300 falando que vai cair, elas vão acertar. Lembra dos 50% dos axiomas de Zurique? 50% de chance de acertar, porque você não tem como prever o futuro. Todo mundo que tentou prever o futuro na época da pandemia se quebrou. Quantas pessoas conhecidas, professores de Forex, meu mesmo, professor de Forex antigo meu, entrou em profunda depressão, sumiu. Praticamente, eu não sei o que aconteceu com o cara. Quer dizer, devido à incerteza no mercado, à incerteza do que pode acontecer no mundo. Então, assumir a postura que nós assumimos, que eu assumo e tudo mais, a gente paga um preço alto. Porque, basicamente, as pessoas acham assim, ah, está querendo formar inimizade na internet, sei lá o quê. Não, eu estou querendo falar para vocês a verdade. É a coisa que está rara na internet. Todo mundo trabalha hoje com a palavra sinceridade. Ah, porque a sinceridade para lá é muito importante. Eu vou ser aqui muito sincero no que eu vou falar. E poucas pessoas, de fato, usam a sinceridade. Então, quando você não está no sistema para enganar as pessoas, principalmente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu não sou inimigo disso, mas você, quando está isento dessa venda de Price Action para as pessoas, ou seja, eu não estou vendendo curso de previsão de preço para as pessoas, você tem menos interesse. Você não tem esse interesse de enganar para vender. Então, o que acontece na internet ao longo dos meus seis anos de experiência no mercado, que eu venho dando murro em ponta de faca, durante um período inicial, e depois, graças a Deus, eu consegui melhorar um pouco a minha capacidade intelectiva, justamente quando eu me desprendi desses gurus, que eu fazia curso com esses caras, e eu acreditava no que esses caras falavam, e eu via, no final das contas, só eles ganhando rios de dinheiro com cursos. E, na prática, você vai perguntar o que eles ganhavam no mercado. Nada. Eu estava de dentro. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi acontecer. Eu vi professor falando, vamos esperar dois anos porque o mercado se recupera. Peraí, eu tinha feito o curso para ficar rico. Essa era a promessa inicial naquela época. Quer dizer, isso não aconteceu. Era uma ilusão minha também, mas sustentada nas entrelinhas por professores que diziam, ah, eu tenho uma assertividade boa. No longo prazo, um ano aqui, eu acerto muito, e você muda de vida. No próximo halve, você muda de vida, você vai ficar milionário. Vamos fazer muitos milionários. Esse sonho acaba que muitos de nós compramos isso. E eu vou dizer para vocês que eu só melhorei um pouco a minha vida e coloquei a minha caminhada no rumo positivo, quer dizer, financeiramente positivo, quando eu abandonei essas pessoas e simplesmente falei, eu vou seguir minha caminhada, eu vou ser o artífice do meu próprio destino, do meu próprio crescimento. Eu não vou acreditar mais nessas pessoas que estão querendo me vender a todo custo. Por quê? Significa que vender custo é ruim? Não. Mas do jeito que eles estão fazendo, sim. Tem gente, acredite se quiser, é a venda pela venda. Perceberam, gente? Perceberam no ar que é muito mais negócio você formar uma turma de mil pessoas que compram um curso seu a quatro pau e você faz do nada quatro milhões de reais. E aí as pessoas podem pensar assim, então é fácil, é só eu fazer igual que eu vou ganhar o dinheiro. Não, não é fácil. Essas pessoas construíram comunidades gigantes, acima de 100 mil pessoas. E essa comunidade, essa comunidade, mesmo que tenha uma parte que já começa a torcer o nariz, começa a desconfiar, porque está rodando, rodando, rodando. E quem está ficando rico é só mesmo os caras. Vamos dizer que 20% ali começa a desconfiar. Tem alguma coisa errada aí. A grande manada, não. A grande manada vai continuar acreditando que essas pessoas são fodas, que elas estão acima da média, que elas são super homens, estão acima da capacidade delas próprias. Ou seja, significa que o próprio indivíduo, ele se menospreza e ele acha que ele não tem essa capacidade de se expandir de maneira 100% racional. Então, o que quer dizer isso aqui? Fiquem ligados, porque o mercado está subindo. Algumas pessoas vão dizer, eu acertei. outras não vão assumir que erraram. Elas se calam nesse momento. Tem até um muito famoso que se cala totalmente. Depois ele xinga as pessoas quando o negócio vai no sentido que ele quer, que no caso é o eterno shortador do Bitcoin. Quer dizer, eu não vou ficar falando nomes aqui. Tem pessoas que vão nesse momento soltar foguetes na cabeça de vocês para que vocês adquiram o próximo curso, que vai custar 3, 4 pau de novo. E eu sou a autoridade que aí resgata um vídeo de um ano atrás falando alguma coisa. Quer dizer, há um ano atrás nós também falamos que o Bitcoin ia subir e também nós falamos que o Bitcoin ia cair. Tem as duas situações para todo mundo. Não, porque temos que ter um pouco mais de calma. Não, porque o Bitcoin vai explodir. Quer dizer, você encontra as duas situações de todo mundo falando. Só que a parte que é fotografada, a parte que é pegada para jogar e mostrar para o público, nesse momento, é conscientemente selecionada e pincelada aquela fala que deu certo. Então, a escolha entre você acreditar ou não acreditar em previsões de preços é totalmente sua. Você pode ser uma pessoa que quer se iludir. Você pode ser uma pessoa que quer, inclusive, alimentar essas pessoas que fazem festa na sua cabeça. Mas você também pode ser uma pessoa que acorda e fala eu vou tomar as minhas próprias decisões. Prever o futuro é insano, é impossível. Não temos as rédeas do mercado, não temos as decisões das empresas nas nossas mãos. Nós não sabemos o que vai se decidir corporativamente no mundo, não sabemos o que a macroeconomia vai nos apresentar, se vem terceira guerra mundial ou não, se vem aí conflitos maiores no mundo ou não, se vem uma nova pandemia ou não, Deus me livre. Mas nós não sabemos o contexto da conturbação global. Portanto, nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã. Lembra dos axiomas de Zurique nos ensinando sobre a sopa de ervilha, aquela neblina londrina em que você não enxerga 10 metros na sua frente. Significa que, se você quer prever um dia pela frente, é impossível. Uma semana, mas impossível ainda. Um mês, meu Deus do céu, totalmente impraticável. Um ano, inexistente. Então, não tem como você prever o futuro, não tem como você saber o que vai acontecer mais pra frente, apesar da gente trabalhar com previsões. E aí, é o contrassenso. Como assim você prever e não prever? Eu chuto, eu aposto. Aí que tá a diferença. Não é certeza, é aposta. E essa humildade pra falar que está apostando, que está arriscando, isso ninguém tem feito. Por quê? Por um único motivo. As pessoas têm que se mostrar muito como especialistas. Elas não podem se mostrar fragilizadas, tal, com os seres humanos que são. Elas têm que ser super-homens, porque elas têm que ter certezas absolutas aí e que, inclusive, essas certezas guiarão outras pessoas para um caminho de sucesso, teoricamente, em que, na verdade, não acontece. O que acontece é por elas estarem vendendo esses conteúdos e as pessoas, que são parte da manada de humanos, ou seja, omanhos, como diz o Clóvis de Barros, essa manada, esse omanho, ele segue o fluxo sem questionar, sem nunca fazer uma verificação por si mesmo das situações, das previsões e do que vem sendo falado pela internet. Eu vou terminar aqui provando pra vocês mais uma coisa. O quanto que as pessoas são irracionais. Bom, eu me surpreendi outro dia com o segundo guru desses maiores que vendem cursos na internet se defendendo atrás de um livro chamado Os Axiomas de Zurique, que é o livro que eu tenho como filosofia financeira. Eu me julgo um zuriquenho. Eu falo isso em todos os vídeos e lives minhas. E até o pessoal já brinca, já debocha. Ah, o zuriquenho, que sei lá o quê. Exatamente. Eu tenho honra que as pessoas façam isso. E as pessoas agora vêm utilizando Os Axiomas de Zurique como escudo, porque o livro fala coisas impressionantes, fala coisas que realmente confrontam os tradicionais conhecimentos de Wall Street e das certezas que se tem no mercado. Embora não esteja fora de Wall Street. É um componente, mas um componente com visão muito diferente. Então, o que acontece? Eu tenho visto na cabeceira desses caras, nos cursos que esses caras fazem, a foto dos Axiomas de Zurique ou as Axiomas de Zurique em destaque na estante e tal e o outro falando de vez em quando num grupo fechado sobre os Axiomas de Zurique que não sei o que tem, que é um livro maravilhoso, só que se esqueceram de um detalhe, o livro é todo contra o Price Action, a previsão de futuro. E eu vou mostrar para vocês o quanto que as pessoas se escondem e usam como escudo e quanto elas são desonestas, cara. Não vou falar nomes aqui, né? Não só para evitar processos e qualquer coisa, mas também porque eu quero ter a ética de não ficar me prendendo a pessoas. Mas a ideia não é possível fazer leitura de Price Action. Não é possível. Está aí com vocês o capítulo A Ilusão do Grafista. Eu vou ler um trecho para vocês e vocês vão perceber. Eu acabo esse vídeo aqui lendo para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Sexto Axioma Menor Cuidado com a ilusão do grafista. Representar números por meio de linhas em papel milimetrado pode ser útil ou perigoso. É útil quando ajuda você a visualizar algo com maior clareza do que lhe seria possível apenas com números. Fica perigoso quando torna a coisa representada mais sólida e portentosa do que na realidade é. A ilusão do grafista frequentemente é uma extensão gráfica da armadilha do historiador. Ilustra-se isto melhor com os grafistas de Wall Street. Trata-se de pessoas com um jargão particular que quase ninguém mais é capaz de entender. Possuem suas próprias revistas e jornais igualmente incompreensíveis para os mortais comuns e tem a sua própria ilusão de ordem cruamente visualizada. Acreditam que o preço futuro de uma ação ou de uma moeda metal precioso ou qualquer outra coisa cuja cotação de mercado é noticiada com frequência pode ser determinado por meios de gráficos dos quais são registrados as oscilações de preços passadas. No nosso caso atual aqui vamos falar das criptomoedas. O grafista começa fixando sua atenção em algum tipo de investimento. Digamos, numa ação a Ulala Eletrônica vai buscar em meses anos atrás as variações de preço da ação traduzindo os números encontrados em pontos e linhas sobre papel milimetrado e passa a estudar o padrão resultante. Está especialmente interessado em oscilações bruscas altos e baixos ocorridos imediatamente antes de uma alta ou baixa significativa na ação da Ulala. Da próxima vez que topar com oscilações semelhantes concluirá que está à beira de uma nova alta ou baixa importante e montará a sua especulação a partir daí. Quando as coisas não ocorrem como espera ou seja em mais ou menos 50% das vezes com a maior humildade o grafista assumirá a culpa e insistirá em que o problema foi ele não ter sido astuto o bastante. O grafista sabe que o mercado pode ser previsto pelos gráficos desde que ele seja capaz de perceber os padrões corretos. Ele é incapaz de acreditar na mais simples das explicações o mercado de ações não obedece a padrão nenhum praticamente jamais se repete e nunca o faz de forma confiável previsível. Fazer gráfico dos preços de ações é como fazer gráficos da espuma do mar agora está assim daqui a pouco não estará mais. O mesmo desenho você só tornará a ver por pura sorte e caso o reveja não quer dizer rigorosamente nada pois não antecipa coisa alguma. Outro elemento da ilusão do grafista decorre da forma peculiar como uma linha traçada em preto ininterrupta audaciosamente cortando o papel milimetrado é capaz de fazer um monte de números desinteressantes essencialmente desordenados parecer uma importante tendência. Há séculos que os camelôs e os vigaristas deste mundo conhecem a força dos gráficos. Vigaristas deste mundo identificam com alguma coisa? Dos vendedores de cursos? Não todos mas uma grande parte? Vendedores de fundos múltiplos nunca saem de casa sem eles. Vendedores de cursos? Muito menos. Minha inserção aqui Antares falando nesse momento. O valor da cota do fundo é capaz de vir subindo tão devagarinho que sequer empata com a inflação. Colocando porém os anos bem juntinhos num gráfico talvez esquecendo-se de alguns maus anos que preferem não comentar os promotores de fundos são capazes de apresentar uma beleza de gráfico no seu folheto de venda. O cliente vê aquela linha preta em disparada e fica boquiaberto. Puxa! Mais um adendo do Antares aqui é justamente o que eu falava sobre o pincelamento da realidade. Você pega o ponto que impressiona as pessoas que mostra que você acertou em algum ponto das mais de 500 previsões que você fez. Continuando. O perigo não está só em que você pode ser passado para trás por outros. Pior é ser enganado por si próprio. Digamos que está examinando um gráfico que mostra o valor da lira em relação ao dólar em anos recentes. A linha não para de subir e lhe ocorre Ei, quem sabe não é uma boa entrar nessa? Mas espere um momento. Não se deixe fascinar pela linha apenas. Examine o que ela se propõe a representar em termos numéricos. Talvez apareçam ali somente os pontos altos da lira a cada ano. Um outro gráfico mostrando seus pontos baixos talvez se apresente como uma linha descendente. Por outras palavras, a relação lira-dólar tem sido marcada por variações cada vez mais amplas. As mudanças calmas e firmes sugeridas pela linha ascendente do gráfico não passam de uma ilusão. O fato é que se trata de uma relação cada vez mais desordenada e é por aí que as pessoas se deixam iludir pelos gráficos. Uma linha em papel milimetrado hoje os nossos atuais gráficos em tela de computador os home brokers as corretoras as ferramentas eletrônicas de análise de gráfico tem sempre um ar confortavelmente ordenado mesmo quando o que ela representa é o caos. A vida jamais acontece numa linha reta como qualquer adulto sabe. Contemplando um gráfico porém é facílimo ficarmos hipnotizados e esquecermos disso. Você dá uma olhada num gráfico representando a lucratividade da Ulala eletrônica especialmente preparado para o relatório anual o gráfico só mostra glórias ao vivo e em cores. A linha ascendente forte grossa ininterrupta tão completamente entronizada ali parece que nunca será diferente. Nada é capaz de rompê-la pode curvar-se mas só um pouquinho. A impressão que dá é de que subirá para sempre. Você porém não deve apostar nisso.